O atletismo é a forma mais antiga de esporte organizado. Existem indícios de sua prática há mais de 4 mil anos. Desde as civilizações primitivas, o homem cultiva o gosto de competir, medindo sua velocidade e sua força. Afinal, essas habilidades representavam sua própria sobrevivência. E foi a partir desses desafios enfrentados por nossos ancestrais que surgiu o atletismo. Mas você sabe exatamente o que é o atletismo? É uma mistura de vários esportes que engloba as corridas, os saltos e os arremessos. Existem alguns tipos de salto nos Jogos Olímpicos. Um deles é o salto triplo. O salto é medido da tábua de impulsão à marca onde o atleta caiu na caixa de areia. Milena é uma jovem atleta brasileira com vários títulos no salto triplo. A gente tem muita técnica e muito treino. E o que esse esporte trouxe para a sua vida, Milena? Muita coisa, amizade nova, viagens, que eu nunca viajei na minha vida. Graças ao atletismo eu consegui isso. Outro esporte do atletismo que eu acho super interessante é o arremesso de disco, que está entre as competições dos Jogos Paralímpicos de 2016. Mas não basta jogar o disco de qualquer maneira e ver onde ele vai cair. A coisa é organizada. Tem a gaiola, que tem uma limitação. Aqui você vai ter também uma linha limitando o seu lançamento. E o lançamento tem que sair aqui, para o alto e para a frente, para ele cair justamente no meio da linha. Porque se ele escapar um pouco da linha que vai ter ali na frente do setor, você queima o lançamento. E se ele bater na gaiola, ele queima o lançamento também. Conta para a gente, João. O que o arremesso de disco representa para você? O esporte fez toda a diferença na minha vida. Eu tinha vergonha de andar na rua, eu não gostava de jogar bola. E depois que eu comecei a conhecer o esporte, você começa a se sentir mais à vontade para andar não só aqui na vila, mas, assim, se for na rua, for no mercado fazer alguma coisa, você não fica com aquilo. Pois tem alguém me olhando, aí, assim, o esporte então é essencial na vida de qualquer um.